Pergunta. Ouve-se dizer muitas vezes, o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. A dissertação de Abdrushin, A Morte do Filho de Deus na Cruz e a Ceia, porém, explica, de forma compreensível para mim, que Cristo, de acordo com as leis imutáveis do Criador, não podia assumir o peso dos pecados do mundo. Como é que Abdrushin explica agora essa contradição? Resposta. Na própria palavra, não há contradição alguma. Esta se encontra unicamente na interpretação errada dada até agora. Veja, o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo, não quer dizer, de forma alguma, que esse Cordeiro tenha assumido os pecados do mundo e as culpas dos seres humanos. Isto é, que tenha livrado o mundo e os seres humanos dos mesmos, como a humanidade comodista, em sua conhecida e ilimitada presunção, desejaria que fosse. Mas sim, nas chagas, Cristo carrega os pecados do mundo, tornando visível o crime que foi cometido contra ele como mensageiro de Deus. O Cordeiro carrega os sinais do pecado do mundo como acusação constante, de modo algum como sinal de reconciliação. Também nas visões de João é repetido várias vezes de modo especialmente acusador. O Cordeiro que foi estrangulado. Esta expressão, assim como a exclamação múltipla dos anciãos perante o trono de Deus no juízo, não soa de modo algum como um júbilo de reconciliação, mas sim como uma acusação, e mostra claramente o crime assim cometido. Por essa razão, a humanidade deve considerar as crescentes estigmatizações, aparecimento de chagas em pessoas mediúnicas, como séria advertência, em vez de saudá-las com regozijo. Tudo isso é, pois, algo mais compreensível e claro do que a estranha interpretação contrária, que sem mais nem menos quer sobrecarregar o puro divinal com os pecados dos seres humanos. Nessa nova versão, existe aparentemente apenas uma pequena diferença exterior, e no entanto é o contrário daquilo de até agora. Mas, absolutamente o certo, se não se deva duvidar desde o início da perfeição das leis divinas, se, portanto, se reconhece a perfeição do próprio Deus, e se considere a mesma, a qual não pode permitir um desvio da justiça para com os outros, e muito menos para consigo mesma. Mesmo que esteja escrito no Apocalipse de João, capítulo 7, versículos 14 e 15, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestimentas e as alvejaram no sangue do cordeiro. Por isso, estão ante o trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará sobre eles. Tudo isso é apenas uma confirmação incondicional de minhas dissertações. Lembre-se, vossa senhoria, de minhas numerosas indicações e explicações a respeito do corpo de matéria fina no além, corpo esse que é denominado vestido, vestimenta do espírito ou invólucro. Os seres humanos que acolheram a palavra de Cristo e viveram de acordo com ela, tornaram com isso, como consequência inteiramente natural, os seus corpos de matéria fina, suas vestimentas menos espessos e escuros, portanto, mais puros, leves e claros, de modo que puderam, por isso, elevar-se finalmente até o reino luminoso de Deus, também chamado paraíso, acima do qual se encontra o divino, fora da criação primordial. Trata-se, portanto, daqueles espíritos humanos que viveram de acordo com a palavra de Cristo e, desse modo, trilharam o caminho que ele lhes indicou. Também o ser lavado no sangue não quer dizer outra coisa, pois Cristo, como todos os verdadeiros mensageiros do Senhor, não foi acolhido alegremente pela humanidade, mas sim como inimigo do domínio do raciocínio, sendo escarnecido, atormentado, martirizado e, finalmente, assassinado pelos adeptos do mesmo. Teve que derramar seu sangue, porque a mensagem por ele trazida não era do agrado daqueles dirigentes espirituais de outrora, pois também eles se haviam submetido ao raciocínio e, por isso, não podiam compreender uma mensagem de Deus. Quem, porém, aceitou a sua palavra de modo vivo, em razão da qual ele fora condenado como blasfemador de Deus, lavou-se desse modo simbolicamente com o seu sangue, pois a palavra possibilitou-lhe trilhar o caminho certo, o único capaz de purificá-lo, caminho esse que está marcado como o sangue do portador da palavra, devido à sua morte violenta. Isso, porém, não significa uma reconciliação de Deus com a humanidade e de nada modifica o crime da crucificação. Também não indica que aí se trata de um carregar ou aceitar a culpa dos seres humanos. Reflita, vossa senhoria, mais uma vez, com calma, no que está escrito clara e distintamente. Lavaram as suas vestimentas e as alvejaram. Leia isso de modo certo. Está dito expressamente. Eles mesmos o fizeram. Não foi Cristo quem lhes lavou as vestimentas. Não tomou para si, portanto, a culpa deles, mas eles tiveram de lavar seus próprios pecados. Portanto, o contrário da concepção de tantos fiéis espiritualmente vazios. As demais explicações no Apocalipse de João também expressam claramente o contrário nas narrativas do estado da humanidade, quando as taças da ira de Deus são derramadas. São derramadas sobre a terra e a humanidade. O que certamente não pode ser interpretado como sinal e expressão da reconciliação através do sangue de Cristo violentamente derramado pelos seres humanos, mas sim claramente como punição. Quem não quiser compreender acertadamente o que foi dito com clareza por toda parte e também o que é evidente a todo pensar lógico, naturalmente não pode ser auxiliado. Tais indivíduos são por demais comodistas para tomarem um impulso, tendo de perecer nisso, pois não podem acender à luz sem que antes tenham lavado eles mesmos as suas vestes. Existem tantos pesquisadores da Bíblia e todos eles ainda hoje a interpretam erradamente. Continuarão sendo sempre pesquisadores da Bíblia, mas nunca chegarão a ser conhecedores da mesma. Minhas dissertações de até agora já deram em tudo bastante esclarecimento. Se os seres humanos deixarem que elas se tornem vivas em seu íntimo, então também a venda lhes cairá dos olhos e eles verão finalmente tudo claro, sem a minha ajuda, sob a luz da verdade. luz que para eles até agora ainda era um pouco estranha. Não encontrarão mais lacunas até a parte mais alta e luminosa da criação em todos os seus acontecimentos, desde o início primordial até hoje. e também reconhecerão ainda o que terá de resultar disso para o futuro, sem qualquer misticismo, sem segredos e sem cálculos penosos e duvidosos. só para o futuro, sem qualquer mivingão e multimídia também melhorar. E aí a gente vai fazer um monte de mídias